Primeiro que o nome é Alexandre dá um 3. O 3 comunica, fala, não importa o assunto. O importante é ter visibilidade depois que ele nasceu no dia 14. Esse número muito ligado à sexualidade. É muito ousado. Fala, não pensa o que fala, tem pressa, não sabe esperar. Como se estivesse sempre em uma erupção. Então você nunca sabe o que vem de uma pessoa que tem o número 14. Em 2018 foi eleito então deputado federal e ele está, como não podia deixar de ser, em um ano 8. É o ano do poder. O Alexandre Frota vai estar sendo regido pela Casa 17, que lhe dá fama, mas reconhecimento, inclusive, colheita. Por algum motivo, mas ela é reconhecida e ela conquista alguma coisa que ela quer. Se ele não tomar cuidado agora, 2019, que entra no número 18, traz segredos à tona, não sei se ele tem segredo, envolvimento em problemas sérios, escândalos, coisas assim, sei lá o que na vida dele e problema de circulação sanguínea séria. E vai continuar no ano 8 até outubro do ano que vem, que é quando ele faz aniversário. Esse 8 vai potencializar um 8 que ele tem no nome Alexandre Frota. E o 8, quando ele é muito forte, ele traz atitudes que é difícil contestar, de rivalidade, de disputa e de autoritarismo. Então eu preciso tomar cuidado. Eu acho que ele tem que ficar quietinho, fala pouco, para não se envolver com gente ruim. É o meu conselho para ele. Ele é polêmico, né? Uma pessoa que se coloca e não consegue ouvir a opinião dos outros. Não existe diálogo, apenas quer mandar, quer se sobrepor à opinião do outro. Já que ele vai começar essa nova carreira dele aí, meu conselho, fica quieto na dele, que ele vai estar, sabe, holofote? Ele vai ter que lidar com o poder de qualquer maneira, e na vida pessoal também. Um ano não é bom não, hein? De todos esses que eu fiz, o dele é o pior. Tomara que ele fique menos afoito. Se ele está lá, é porque o povo pôs. Ele que tome cuidado com a saúde dele esse ano. Só isso que eu tenho para te dizer.